E hoje nós vamos partilhar a palavra, a pergunta da nossa irmã Madalena, lá do Conjunto Itatiaia. Ela nos pergunta, existe os mandamentos da igreja? Sim, dona Madalena, os mandamentos da igreja se referem à vida moral cristã, unida à liturgia, e delas se alimentam. Os mandamentos são os seguintes. Primeiro, participar da missa aos domingos e dias santos. Segundo, confessar ao menos uma vez por ano. Terceiro, comungar ao menos uma vez por ano. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, especialmente na sexta-feira e quarta-feira de cinza. Sexta-feira santa, quarta-feira de cinza. Quinto, ofertar o dízimo segundo o costume. Essa fonte é do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2041.